Então é isso aí galera, começando esse vídeo agora aqui pra vocês, hoje é domingo, isso é dia 6 de fevereiro pessoal, olha aí o rio aí de São Francisco, né, é o velho chique aí ó, vim cá filmar pra vocês aí, trazendo essa atualização nova pra vocês, olha que top aí galera, um pouquinho de gente aí, tem um cara ali na água ali, nessa friagem que tá fazendo né pessoal, com essa chuva aí que tá dando, um pouco de gente filmando também, tá ali pegando o peixinho no tarrafo ali, e aí ó, a água tá descendo aí ó, bastante água aí descendo, assista o canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí pessoal, assista bastante o vídeo aí, muito top esse rio aqui, valeu pessoal, tamo junto, fui, fica com Deus!